Sim, sim. Minha alegria na dor Ora, se não for o Senhor Esteve ao meu lado Quando voltei do cateleiro Minha boca encheu-se de riso Por Ele me amar primeiro Estava como que sonhando Quando voltei para Sião Levei a semente chorando Agora volto feliz Ele é Jesus Aleluia! Glória a Deus!